Oi, oi, oi! Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de menina Vennie, a nossa querida Vennie, que foi muito mal utilizada em Security Breach. Vamos começar falando a respeito da divulgação da Vennie. Aí vocês me perguntam, como assim divulgação da Vennie? Eu explico pra vocês. É praticamente a divulgação que ela teve antes de sair o Security Breach. No caso, a capa do jogo que tá os dois olhões dela ali atrás, você pensa, pô, nossa, ela vai ter um papel muito forte no jogo. Nos trailers de Security Breach, ela é o destaque, seja do teaser lá, o primeiro teaser que tem a voz dela e encerra com o jumpscare dela, ou também o segundo trailer que saiu, né, o primeiro trailer, né, porque o outro foi teaser, o primeiro trailer que saiu, que tinha destaque na Vennie. Também o trailer começa com a máscara da Vennie, mostra a Vennie passeando pelo trailer um monte de vez e também acaba com o jumpscare da Vennie. Aí eu pergunto, o que aconteceu, meu Deus do céu? O que aconteceu na produção desse jogo? Não dá pra entender. Desde o início, tava claro, o foco é a Vennie. A Vennie vai ser o coração de Security Breach. Ela vai ser o nemesis de Security Breach. Ela vai te perseguir em todo canto que você for, vai encher o seu saco em todos os lugares. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A Vennie aparece três vezes durante o jogo todo. Três vezes! Vamos falar sobre o primeiro encontro dela, então. O primeiro encontro dela é quando ela tá descendo a escadinha ali, ela dá um oizinho pra gente, a gente pega a chave de fenda, abre a tubulação, vai pro elevador, acabou. Acabou. É literalmente só isso que você tem que fazer. Você vai até o elevador e não tem mais Vennie. Não tem mais Vennie. Aí beleza. O segundo encontro que a gente tem com a Vennie é depois que a gente coloca o CD no Atrium, sabe? Que aparece aqueles hologramas dos animatrônicos dançando. Muito bonito, por sinal, né? Os hologramas. Ela aparece ali. Só que ela demora pra aparecer e até ela aparecer, você já tá do lado do elevador. E se você pegar o elevador... Adivinha o que acontece? Se você pegar o elevador, adivinha o que acontece? Ela some. É a segunda aparição da Vennie e ela desaparece se você utiliza o elevador. Ou seja, o que que tá acontecendo, caralho? Aí tem o terceiro encontro com ela que, adivinhem só, é opcional e dessa vez não tem um elevador pra você trapacear, que é o final da Vennie que a gente encontra ela ali, né? Naquele labirinto do Phaser Blast depois de ela ter desmontado o frete. Tá, esse momento é legal porque é um labirinto e a Vennie tá perseguindo a gente ali no meio do labirinto. É um momento muito bom, muito legal. Bom, na verdade ele seria um momento muito bom, muito legal se a Vennie tivesse mais interessada em perseguir a gente do que pegar a parede. Cara, eu tenho uma coisa que eu não entendo nesse jogo que é que tipo de tara que a Vennie tem com parede, cara. De verdade. Ela fica toda hora esbarrando em parede. Eu não consigo entender, cara, o que acontece nesse jogo. Não dá pra compreender um bagulho desse. Então vamos lá, vamos analisar. A Vennie, que era pra ser o coração do jogo, perseguidora, modo legal de Secret Bridge e tal. Ela tem duas aparições, uma terceira que é opcional se você quiser fazer o final da Vennie. Você consegue se livrar dela nas duas primeiras aparições usando o elevador e na terceira dela tem muitas chances dela acabar bugando em alguma parede. É, pois é. Aí as coisas complicam um pouco aqui. A Vennie, ela tem uma aparência maravilhosa. A Vennie é maravilhosa. Eu não me arrependo de ter colocado esse título. A Vennie é maravilhosa, de verdade mesmo. Só que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que fizeram. E, sabe, é um bagulho que dá pra consertar. Não é porque o jogo saiu, tipo, há mó tempo, não é porque o jogo já saiu que não dá pra arrumar. É óbvio que dá pra arrumar. Eles podem muito bem fazer uma atualização e simplesmente consertar esse bagulho dela ficar desaparecendo quando você usa o elevador. Coloca essa mulher em todas as partes do jogo possível pra ela ficar te enchendo o saco, cara. Tipo a Tica. A Tica tá em todo canto que você vai. Todo lugar que você vai, essa maldita dessa pata mansa tá ali querendo encher o seu saco. Mas a Vennie não. A Vennie não. Inclusive, eu fiz um vídeo inteiro pra Glenrock Tica falando que ela é a melhor personagem. Por que que ela é a melhor personagem? Porque ela tá presente no jogo todo. Eu não consigo entender. Meu Deus do céu. Steel Woo. Eu não consigo entender. Tava a faca e o queijo na mão. Enfiaram o queijo na bunda e a faca na garganta. Não dá pra entender o que que os caras fizeram quando tavam produzindo esse jogo. De verdade, não dá pra entender. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o desperdício dela, né? O que que eles poderiam ter feito? Vão pegar uma fangame. Eu tô louco pra jogar essa fangame. Mas infelizmente, meu computador é da era pré-histórica. que o bagulho queima pra rodar a FNAF World, cara. Imagina esse bagulho aí. Vamos falar de The Glitch Attraction. The Glitch Attraction é uma fangame maravilhosa que ela usa a Vennie de um jeito tão bom, mas tão bom. Ela não aparece muitas vezes. Eu já vi vários vídeos, tá? Eu falei que eu não joguei, mas eu vi vídeo do jogo inteiro praticamente. Eu achei incrível a Vennie lá. Mano, tem a Vennie dando uma machadada em alguém. Cara, só de ver aquilo eu já falei caraca, cara, que da hora. A Vennie tá metendo machado no mano, cara. Por que que não tem isso no Security Breach? Por que os caras inventam de querer deixar o jogo infantilizado? FNAF não é pra criança. Não sei, não dá pra compreender. FNAF não é pra criança. Então pra que que você vai deixar o jogo infantilizado? Cara, a Vennie é muito legal. Pelo que eu sei, ela aparece de vez em quando. Também no The Glitch Attraction que ela fica aparecendo dando umas bizoiadas assim em você. E no final, que ela tipo nocauteia você e ela constrói ali o Burning Trap na sua frente. É muito bom. É muito bom. Esse jogo, essa fangame, merece palmas porque o bagulho é muito da hora. Muito bem feito. Muito melhor que o Security Breach em questão de usar a Vennie. É muito bom. Muito bom mesmo. Espero um dia conseguir jogar essa maravilha aí de fangame. Uma das coisas que mais me desanima é que eu sempre pensei usar a Vennie de mau jeito nesse jogo, mas eles podem usar ela de um jeito maravilhoso no futuro. Eles podem fazer isso. Eu sei que podem, mas agora não podem. Eu levei um soco na minha cara. Não podem fazer essa merda. Sabe por quê? Porque agora que chegou a DLC ruim, tá meio que oficializado que o final canônico de Security Breach é o do Princess Quest. E o que acontece em Princess Quest? No final do Princess Quest? A Vennie morre. Eu sei que a Vanessa tá viva, tá? Pelo amor de Deus, mas tô falando que a Vennie, Vennie, a personalidade Vennie morre. E só sobra a Vanessa. Ah, se livraram da Vennie no primeiro jogo que ela apareceu e introduziram agora esse maluco aí, né? O... Pra ser o novo vilão de FNAF e não é porque eu não goste do... É que simplesmente eu prefiro a Vennie. A Vennie é 10 vezes melhor que esse bicho esquisito aí. Eu gosto dele, eu gosto bastante dele, mas cara, a Vennie... A Vennie é lá no topo, né? Pelo amor de Deus. Se livrarem da Vennie foi o pior erro que podiam ter cometido. Usar ela de mau jeito foi um erro. E é isso. É sinceramente isso. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo realmente de conversa, mano. Batei um papo aqui com vocês a respeito do que eu acho da Vennie. Podiam ter usado ela de um jeito melhor. Não precisava ter descartado ela no primeiro jogo que ela apareceu. Eu não sei. Os caras estão cometendo as piores decisões possíveis em FNAF. Por mais que a DLC Ruins seja muito boa, ainda tem uns bagulho ali que é muito estranho, muito esquisito. Tô preocupado, sinceramente, com o rumo que FNAF vai tomar daqui pra frente. Vamos ver o que vai acontecer em Help Wanted 2 aí. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa o like, compartilha aí, um beijo pra vocês, um abraço e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho